Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e na aula de hoje a gente vai aprender como converter materiais básicos do V-Ray para materiais em PBR. Vamos lá! Nesta aula eu vou usar o Chaos Cosmos para baixar um modelo e a gente vai identificar algumas propriedades de materiais que são materiais configurados de forma básica. Esses materiais podem dar um bom resultado visual na hora do render, porém existem alguns problemas e até mesmo pode acontecer de você ter um tempo maior de render devido a esse material não estar configurado corretamente. Alguns materiais que estão disponibilizados no Chaos Cosmos ou até mesmo no 3D Warehouse ou em outras plataformas 3D não são materiais que seguem o conceito PBR. Esse conceito PBR ainda é um conceito mais recente. Ele foi introduzido no V-Ray somente em 2018, mas as configurações de PBR são de extrema importância para que a gente consiga materiais fisicamente corretos. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, um link para você baixar um PDF onde eu mostro os 5 principais passos para você poder aprender para o VR inteiramente gratuito. Tá bom? Vamos clicar no Chaos Cosmos para poder baixar o modelo. Para quem já conhece o Chaos Cosmos é uma biblioteca disponível apenas para o V-Ray 5. Eu vou clicar no mobiliário. Em seguida, abrir as configurações para ver os modelos que a gente tem disponível aqui. Eu vou abrir um pouquinho mais essa janela, assim a gente consegue visualizar melhor também todos os objetos que a gente tem. E é interessante a gente baixar um modelo que tenha mais de um material para que a gente possa configurar e testar essas propriedades. Então vamos dar uma olhada. Eu vou baixar essa cadeira. Ela é interessante, tem um material de couro e alguns materiais de plástico. É um objeto que vem no formato Proxy, só que esse Proxy é diferente do que a gente cria diretamente aqui pelo V-Ray. Eu vou apenas organizar a minha cena, posicionar o objeto um pouco mais para cá e rotacionar. Eu estou usando uma cena de estúdio. Esse aqui é um ambiente criado de forma linear para que a gente possa configurar os materiais corretamente. Essa é uma parte importante na criação de materiais pro VR. Nunca crie em um ambiente simplesmente configurado com a luz do sol ou sem nenhuma configuração linear do seu projeto. Isso vai acabar prejudicando os seus materiais. Então eu vou posicionar a visualização da minha cena. Vou organizar o meu modelo aqui dentro. E atualizar essa visualização. Vamos renderizar em tempo real para a gente ver o que já está acontecendo aqui. Então eu tenho o meu modelo já com a configuração interessante. A gente já consegue ver o material aqui. Porém, esse material não é um material configurado de forma fisicamente correta. E isso implica em alguns problemas. Provavelmente eu terei que configurar a iluminação em alguma outra cena para poder conseguir um material de uma característica melhor. E também algumas propriedades não estão completas, não dão tanto detalhe. Como por exemplo, essa parte mais reflexiva aqui do plástico. A gente percebe que ele está com um reflexo um pouco exagerado, coisa que não acontece no mundo real. Eu vou selecionar o Asset Editor. Você vai perceber que esse objeto não possui os materiais listados aqui no Vray. Eu vou clicar na Geometria. E essa Geometria é diferente porque ela é criada de uma forma onde o objeto se adapta ao tipo de renderizador que você usa no Vray. Se eu estiver usando um render padrão do Vray, seja o Interactive ou o Render Bucket, ele vai renderizar um modelo com uma característica e com texturas de melhor qualidade. Já se eu renderizar com o Vray Vision, que é a nova opção do Vray em tempo real, ele já vai configurar de uma forma diferente e até mesmo a Geometria acaba perdendo um pouco de qualidade. Para que a gente possa reconfigurar esse modelo, eu vou clicar no botão Merge. Assim ele vai converter o modelo do Kioskosmos em um modelo Proxy padrão, onde a gente consegue selecionar os materiais. Eu vou clicar no material de couro para a gente começar com essas propriedades e identificar o que tem de diferente aqui e como é que a gente pode configurar o material de forma fisicamente correta. Primeiro a gente tem um material que é um dielético. Se você ainda não sabe o que são materiais dielétricos e materiais metálicos, baixe o material de apoio em PDF que eu deixei aqui disponível. Vamos clicar em Reflection e aqui a gente já começa a ver os dois primeiros erros. O primeiro erro é que eu tenho no Reflection Color um valor de cor que não é 100% branco. Nos materiais dielétricos, a reflectividade máxima do material sempre é 100% branco. Eu posso até não utilizar uma textura para poder mapear o Glossiness, mas eu preciso que o meu material tenha realmente o reflexo aqui em 100% branco. Em Reflection EOR, que a gente percebe aqui abaixo, ele já colocou um valor que não é um valor realista. Você não deve configurar esse Reflection EOR para poder criar materiais fisicamente corretos no V-Ray. Esse valor tem que ser desabilitado e a reflectividade base do material é apenas uma. Os materiais só possuem um único valor de EOR que você configura através da refração. E EOR significa Índice de Refração. Então esse controle é feito através dessa propriedade. E para o couro, esse valor é aproximadamente 1,52. Então a gente não deve trabalhar com valores tão altos como, por exemplo, 1,9 que estava configurado aqui. Para que a gente configure o material corretamente, eu vou baixar uma textura do Polygon. É um site muito bom que possui várias texturas fisicamente corretas. Você vai selecionar a categoria Free. E aqui eu vou encontrar um material de couro, que é esse material aqui, que é bem legal. E dá para a gente configurar lá no modelo. Ele tem uma variação de três cores diferentes para o couro. E a gente pode selecionar a cor que mais se aproxima ao nosso modelo. E também a gente pode criar cores diferentes também para o material, para deixar o nosso arquivo mais realista. Então eu vou voltar lá nas configurações. Eu já fiz o download desse material de couro. Está aqui na minha pasta. E eu tenho um couro mais claro, um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Parece mais um preto e um marrom um pouco mais escuro aqui também. Eu vou utilizar essa cor para o meu Diffuse. E também eu vou usar o Ambient Occlusion, que é a cor que vai mesclar essas duas texturas. O Ambient Occlusion é como se eu tivesse separado as sombras do meu material aqui original. E eu vou ter apenas a cor da textura nesse Diffuse, tá bom? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse material inicial e criar um novo material do Vray. Clicando em adicionar um novo layer. Selecione o Vray Material. Ele vai carregar esse material aqui. A gente vai deletar o material original do objeto. Nesse momento a gente não precisa se preocupar com o mapeamento. Uma vez que esse é um objeto proxy e a gente tem o mapeamento já aplicado corretamente. O que pode acontecer é eu precisar aumentar ou diminuir o tamanho da textura no objeto. Eu vou mudar a pré-visualização do material para Fabric. Em seguida em Diffuse eu vou adicionar o mapeamento Mix Operator. Já que eu quero mesclar as duas texturas. Então eu vou carregar a minha pasta Ambient Occlusion. E também a textura Diffuse que vai ser essa cor marrom mais escura. Selecione a textura A. Em Color Space escolha o modo Linear. Todas as texturas em escala de cinza elas devem ser sempre Linear. Eu vou voltar uma vez. E em Operador eu vou escolher Multiply. Para poder mesclar as duas texturas. E olha lá como o nosso material ficou. Eu vou aproximar um pouco da visualização. E esse aqui é o resultado do nosso material configurando apenas o Diffuse. O Diffuse no material PBA é um reflexo difuso. Isso quer dizer que eu já tenho um reflexo no meu material. Agora a gente vai definir a reflectividade base e a reflectividade máxima desse material. A gente vai voltar lá nas configurações. Selecionar o material de couro. E em seguida escolher a refração primeiro. Na refração eu vou alterar o valor de OR para 1,52. Que é o valor base para poder criar um material de couro. Até agora a gente ainda não tem reflexo. Eu vou selecionar o Reflection. E definir o Reflection Color em 100% branco. Nesse momento você vai olhar para o material e pensar. Bom, mas o meu material ele ficou extremamente reflexivo. Muita gente vai pensar que para poder controlar esse reflexo. O que precisa fazer é reduzir o Reflection Color. E é aí que você comete seu maior erro. O Reflection Color define a reflexividade máxima do material. E essa reflexividade ela vai depender do ângulo de visualização. Que é controlado pelo Fresnel. Essa opção ela vai definir o quanto o material reflete. Ou seja, o mínimo de reflexo que esse material vai ter. E a reflexividade máxima. Que é o máximo de reflexo que esse material vai ter. Dependendo do ângulo de visualização. Parece um pouco complicado. Mas os materiais PBI eles seguem regras. E se você conhecer essas regras. Você não vai errar mais nenhum material. Todos os seus materiais vão ficar fisicamente corretos. Agora que a gente já definiu o reflexo do material. A gente vai controlar esse reflexo. Através da propriedade Glossless. É o Glossless que diz para a gente. Quanto o material vai refletir. E essa textura que controla o reflexo. Ela nunca deve ser colocada no Reflection Color. Uma vez que esse aqui é um valor padrão. 100% branco. O que a gente vai fazer é adicionar uma textura no Glossless. Para controlar as áreas e definir partes. Mais reflexivas e menos reflexivas. Eu vou aproximar um pouco mais do objeto. Para a gente ver esse efeito. Principalmente nessa área que está bem reflexiva aqui. Eu vou voltar no Asset Editor. E carregar a textura. A partir da pasta. Seleciona Gloss. E adicionar no Slot. Como Glossless é uma textura em escala de cinza. Ela deve ser sempre configurada de forma linear. Eu vou clicar no Slot. Selecionar Color Space. E escolher Linear. Ok. Dá só uma olhada no resultado do material. Realmente ele já fica muito superior ao material que a gente tinha anteriormente. Configurando da forma certa. Você vai perceber que de certa maneira os reflexos são muito parecidos com o que a gente tinha antes. Só que agora eu estou configurando o meu material de forma mais precisa. E isso vai ajudar o V-Ray a trabalhar também mais rápido. Entenda que a otimização do seu projeto não depende apenas da etapa de renderização. Muita gente confunde isso. E acredita que as configurações que precisa fazer é só na hora de finalizar o render. Mas não é verdade. Você precisa configurar em todas as etapas. Dá só uma olhada no resultado do material. Eu vou finalizar essa configuração usando agora o Bump. Adicionar uma textura para criar rebrivo. Essa textura também cria mais reflexo no nosso material. Porque ela vai modificar essa superfície. Então vamos até o Bump. Escolher o modo como Normal Map. E a partir da pasta. Carregar a textura Normal Map que está disponível aqui. Essa textura tem que ter o formato OpenGL. As texturas que são baixadas do Polygon, todas elas são OpenGL. Isso já facilita o nosso trabalho. Eu vou clicar na textura. Escolher Color Space como Linear. Essa textura também é tratada de forma Linear. E vou desabilitar o filtro escolhendo No Filter. Essa opção vai manter a minha textura idêntica à textura como ela foi criada. Então dá uma olhada nos detalhes do material. Bem legal, né? Vou voltar uma vez. Desabilitar o Bump. E você vai perceber a diferença. Olha, aqui eu não tenho relevo. Não dá para ver a estrutura do couro. E quando eu habilito essa opção, ele vai mostrar para a gente todo o material bem configurado. Perfeito. Já temos o primeiro material aqui na nossa cena. Eu vou voltar à cena 1. E vou selecionar um próximo material para a gente ver as propriedades. E alterar essas configurações. Eu vou selecionar os braços aqui da cadeira. Dá só uma olhada nas configurações. O Color. Ele já tem uma cor interessante. Eu vou escolher o Range em 0 a 255. Para a gente ver a coloração. É muito importante você evitar de fazer cores em 100% preto. Alguns objetos que a gente baixa, vem com essa coloração. E isso prejudica a visualização do projeto. Aqui a gente percebe que ele está bem escuro. Quase não dá mais para ver informações do objeto. O valor ideal para a cor preta em PBA é o valor 30. Essa é a cor mais comum de você usar. Vamos ver as configurações de reflexo do material. Como elas estão distribuídas. E mais uma vez a gente vê dois erros aqui. Olha, o primeiro erro é a cor do Reflection Color. Que não está em 100% branco. Isso prejudica o nosso material. E o Reflection IOR está com o valor 3. Que é um valor completamente irreal. Qualquer valor que você adicione nessa opção aqui. Acima de 1,6. Não é um valor correto. Eu já vi muita gente colocar o valor 30 aqui, por exemplo. Para poder criar o material dourado. Fazer um material metálico. E isso não funciona da forma certa. Você acaba prejudicando o seu render. Então, desabilite essa função. Não use esse parâmetro para poder criar o seu material. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar agora o site Ambiente CG. Aqui você tem vários materiais. Também PBR. Eu vou usar um material plástico. Eu gostei desse material aqui. Ele é um preto. Mas não é um preto tão escuro. E tem essa superfície mais desgastada. Parece mesmo um plástico já em uso. Então, eu vou fazer o download dessa textura. Escolher o formato aqui. Olha, PNG. É uma resolução mais alta. Mas é importante de ter boa qualidade dos materiais. Eu vou fazer o download desse material plástico. Para a gente usar lá no nosso projeto. Tá bom? Então, enquanto ele faz o download. Eu vou voltar aqui no meu arquivo. E já vou criar um novo material. Eu não vou usar essa coloração. Então, eu vou criar um material do Vray. E na pasta, eu tenho a cor do material. Também tenho as texturas Normal Map com os dois formatos. Formato DirectX e o formato OpenGL. Eu vou deletar esse formato DirectX. Eu não preciso dele. No Vray, a gente só usa o formato OpenGL. E agora vamos carregar essas texturas aqui do nosso objeto. Selecionar a cor. Adicionar diretamente aqui no Diffuse. Como a nossa textura é Roughness. A gente vai usar o modo PBR em Roughness. Você vai entender bem a ideia. Mas o material base, ele vai partir da seguinte ideia. Eu tenho um material com a cor no Diffuse. Que é o meu reflexo difuso. Vou selecionar a refração. Alterar o valor de OR para 1,5. Vou usar essa cor para o meu material. Em Reflection, eu vou definir o valor em 100% branco. Para o Reflection, Color. E olha só. O material já está com a propriedade PBR. É importante que você entenda que o material PBR não depende apenas da textura. Você precisa também configurar as propriedades do material corretamente. Na opção Surface Control, eu vou escolher Roughness. E agora carregar a textura que ele disponibilizou aqui também. Que é essa textura que vai fazer o controle dos reflexos. Vou adicionar aqui no material. Clicar e escolher Color Space como Linear. Eu vou aproximar um pouco mais desse objeto para ver o mapeamento da textura. É importante a gente perceber como a textura foi mapeada. Que algumas vezes a textura não fica correta. E é aí que vai entrar uma outra técnica. E ela é preciso ser usada em todas as texturas que você adicionou ao objeto. Eu vou voltar uma vez. E na textura de Fuse, eu já vou escolher Wrap In. E selecionar Tree Planar. Essa é uma forma de eu mapear o objeto. Sem precisar fazer o mapeamento na forma. Já que eu não estou conseguindo ver esse modelo aqui real no SketchUp. Eu vou reduzir o tamanho. Para a gente ver como a textura vai se comportar. Porque eu preciso ter o Tree Planar também aqui na opção Glossiness. Para poder controlar o meu material corretamente. Eu vou adicionar também essa propriedade aqui. E eu vou aumentar o tamanho dela. Para ver se ele fica melhor aqui na visualização. Olha só. 20. Já fica com um mapeamento mais interessante. O Tree Planar é exatamente isso. E a gente precisa fazer essa mesma configuração em todo o nosso material. Então dá só uma olhada. Já tem um efeito de mapeamento bem mais interessante. Do que o mapeamento original. Eu vou adicionar no Bump a textura Normal Map. Selecionar Tree Planar. E carregar a textura com o valor 20. Lembrando que a textura deve ser linear também. Vamos carregar essa textura. Plástico. Selecionar a textura Color Space Linear. E no Filter. Para manter as mesmas propriedades do material original. Eu vou deixar o valor do Amount menor. Para deixar o material mais sutil. E olha só o resultado que a gente consegue com essa propriedade também. Aqui no objeto. Vamos voltar a cena. Vamos conferir as outras opções do material. No cromado. A gente tem a cor. Definindo aqui para o objeto. Eu posso deixar uma cor um pouco mais escura para ele. O Reflection Color está correto. A opção Roughness. Para o material já configurado também em PBR. E a opção Matterness. Com o valor 1. Está correto. Então a gente pode manter o material dessa maneira. Já está o material bem configurado. Eu vou selecionar o material plástico. Que tem também aqui em outras partes do objeto. Selecionar a cor. Definir a coloração dele em 30. E alterar as propriedades para deixá-lo fisicamente correto. Mesmo que eu não tenha texturas. Selecione o Reflection. Defina o valor de Reflection em 100% branco. Desabilite o Frenile. Defina o valor de Glossiness com um valor maior. Já que eu quero um reflexo mais brilhante. Olha. 0,85 já é um valor interessante. E para a refração. A gente pode colocar o valor 1,5 para o plástico também. Então a gente já consegue criar esse material. Dando a mesma ideia das propriedades. E para finalizar. Eu vou selecionar as rodinhas aqui do objeto. Também configurar o Reflection em 100% branco. Desabilitar o IOR. E configurar o reflexo das rodinhas. Deixar ele um pouco mais fosco. E na refração. Definir o valor de IOR em 1,5. Eu percebi que tem um Bump aqui também adicionado ao material. Eu vou selecionar esse Bump apenas para conferir se ele está de forma linear. Isso é muito importante para a configuração do material. Tá certo? Sempre que você usar escala de cinza. Use o seu material com formato linear. E ok. Tá aqui o resultado do nosso objeto. Eu vou trazer o outro modelo aqui para a cena. Voltar no Keyos Cosmos. E baixar novamente esse objeto. A gente vai ter os dois aqui para comparar. Um do lado do outro. E olha só. Aparentemente o meu material segue a mesma ideia do que a gente tinha anteriormente. Porém. Os reflexos desse material. Eles são maiores. São reflexos mais intensos. Que não é um efeito realista. Eu tenho agora também um material mais bem configurado. Com mapeamentos para o Glossiness também. Para poder deixar o material mais completo. Essa coloração que a gente tinha aqui mais reflexiva. Também está no material configurado de forma errada. Já que eu tenho um valor de IOR no material alterado no reflexo. Que não é fisicamente correto. E a gente substituiu a textura por uma textura que tem um mapeamento. Tem uma cor no diffuse. Mas tem uma textura para dar um efeito. Você pode adicionar qualquer propriedade para outras partes do seu projeto. Do seu material. Para poder deixar ele mais completo. É importante entender que manchas, arranhões, todos esses efeitos. Não significam que o seu material vai ser mais realista. Isso quer dizer que o seu material é mais detalhado. Como a gente percebeu. Eu até posso ter o material mais detalhado. Mas que não está fisicamente correto. E compreender essas diferenças de criação de materiais. Vai fazer com que você ganhe muito mais tempo. Porque trabalhando de forma fisicamente correta. Utilizando o método PBA. Você vai seguir regras. Você vai saber exatamente como o seu material vai ficar. Depois que você configurar as suas propriedades. Você não vai ter mais dúvidas na hora de criar materiais. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também compartilhe os seus resultados. Utilizando a hashtag Aprendi no MasterTuts. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço. E valeu!